O HOUSE IS MINE Meio que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez WW2K16 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, o combate é este que aí vem com este parece um Drácula, o velhote Drácula malvado, um Drácula malvado, parece-me bem ele está aqui e é o Victor, o Silvio tinha esquecido o nome outra vez Ok, amigos, há novidades na personagem, vocês já devem estar por aqui abaixo, a ver aqui algumas novidades, mas vocês vão ver dentro do ring a entrada, o Silvio vai ter uma roupa muito diferente em campo vou ter mais ou menos este aspecto que vocês estão aqui a ver aqui por baixo, entretanto, vamos fazer o upgrade de ESP, o Silvio disse no último episódio que iria fazer e cá estamos nós para o fazer, antes do combate temos 4 mil e tal Amigos pera, 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 neste momento vocês estão a dizer Silvatão, não precisas mudar os truques do personagem aqui amigos 27 lutadores diferentes escolheram vocês e eu fiz assim, bem, eu vou contabilizar os votos quando chegar ao fim do caderno, aquele que chegar ao fim do caderno acabou porque senão, tipo, estava aqui horas a contabilizar para vocês acharam, tipo, estes textos que nunca mais acabam obrigado a todos que votaram, sem dúvida os vossos votos fazem a diferença se lhe disse, amigos, posso dizer que Dean Ambrose foi o grande vencedor mas logo atrás John Cena e Randy Orton também se seguiram por isso vamos ter Dean Ambrose até ao próximo Purple View depois a votação quando estivermos perto do fim vai reabrir e vocês vão poder votar sem serem Dean Ambrose, Kevin Owens Roman Reigns and The Rock estes três que já nós usamos, ok? por isso o Silvio quer chegar até ao final desta série e usar o máximo de lutadores possíveis que é para, tipo, agradar a maior parte de vocês, né? porque vocês vão sempre votar os vossos favoritos e amigos eu tive votos do Mick Follett que nem sequer está no jogo, brutal Daniel Bryan, Ryback, Neville Shawn Michaels, Big Show Chris Jericho, Triple H, Adam Rose Sin Cara, Chamos, Kofi Kingston Cesar, Alberto Del Rio o Rei Mistério o Ziggler, Undertaker Brock Lesnar, Sami Zayn CM Punk, Santino Randy Orton, Dean Ambrose Seth Rollins, John Cena Kevin Owens e que listo houve muitos votos foram 27 se os filhos agora dissos todos vocês são mesmo tem muitos gostos tipo, muitos gostos diferentes digamos assim vamos lá então aqui aos atributos hoje vamos ter um combate neste episódio vamos ter o upgrade da personagem dos truques o Silvio já falou disso tudo e vamos ter também aqui o upgrade em termos de boneco é muito importante vamos fazer aqui um à força é importante tem até dois à força esta é logo aqui uma jarra ok Silvio, tu tinhas falado tinhas falado o reverse podemos gastar aqui um a cena, amigos é Power Submission Defense é isto é muito importante está a gastar 700 Technical Submission Defense este já está no máximo vamos subir um dois neste os combates que o Silvio mais perde o maior número de combates que o Silvio perdeu foi por causa da Submission Defense por causa do Silvio não conseguir safar das Submission por isso é que eu estou aqui a apostar e aqueles que têm estado atento à série sabem bem disso vou pôr aqui mais uma no Pinscape Silvio já é bom mas nunca é Springboard Offense o que será isto? Afex demote Damaged Out by Diving Attacks isto tem a ver com os Diving Attacks não é por aí o Silvio vai ter que subir Strike Reversal ok vamos subir aqui um em cada de Strike de Environment Offense Foreign Object Offense o Apple Reversal isto aqui é bom também subir Technical Submission Offense o Silvio não usa Power Submission Offense o Silvio não está a usar também Running Offense vamos pôr aqui um o Silvio usam muito Running Offense vamos pôr aqui um no Momentum também é importante mais rápido e o Silvio de facto vai ter que começar a apostar mais nesta cena do Momentum para mais rápido das 5 naturas e as finas aparecerem lembrando que a Cetamina já está ao máximo se o Silvio pudesse subir mais subir temos aqui a força ainda dá para subir bastante mas mesmo assim já está a 68 já está bem porreidinho grapple speed strike speed movimento e depois tem que guardar um upgrade para melhorar ou fortificar as nossas pernas o nosso nosso body os nossos braços para também aguentar mais ataques ok foi o upgrade possível estamos com o avaral de 77 não reparei com quanto tínhamos antes de fizermos este upgrade mas provavelmente subiu vamos então passar ao combate aquilo que nós mais gostamos amigos o Silvio se disser alguma palavra meio trocada já sabem o porquê amigos vocês vão ter aqui vou meter aqui chamas vou desafiar na entrada vou atacar o chamas amigos mas eu não sei se atacando o chamas que é o detentor do título me vai dar hipótese lutar com ele pelo título é diferente amigos porque eu acho que nós temos de chegar a number one contender se calhar se nós desafiássemos o number one contender era mais fácil ou era mais viável era mais rápido não sei amigos digam aí nos comentários em relação a esta reflexão que o Silvio sai aqui fazer convosco eu acho que mas pronto o Silvio vai atacar vai atacar o Chamas mas no próximo episódio vou ter aí relações com aquilo que vocês disserem simulados ok ok vamos agora ao nosso comando espera aí deixa-me lá aqui esclarecer aqui uma coisa ah não dá já não dá para ir atrás ok não faz mal vocês queriam ver se era mesmo o Chamas que está com o título acho que é acho que é acho que ele manteve o título de United 6 ou Intercontinental Silvio Intercontinental é isso mesmo vamos embora para o comando Silvio versus Victor eu acho que nunca lutei contra este Victor nunca o trouxe ao canal e aqui à série de WWE trouxe troca-se sempre não liga enquanto o Silvio se trocar é o mau hábito da língua portuguesa amigos também não sei se vocês repararam muito importante Silvio não tinha tanta barba como tem agora se está a dar um bocadinho se calhar já alguém tinha reparado e já iria escrever nos comentários se calhar estou a dar um bocadinho estragar assim àqueles mais atentos essa surpresa podendo falar se for mais barba no boneco até produzir-se cada vez o que é este melhor a ver? o que é este melhor? espera um minuto o que é isso? eu não vou ter que dar transcrição em amizades com os inimigos não vou não vou não vou amigos olha o que é que está a entrar é esse parece um pátano o que é isso? o que? o que é isso? veja o Ziggler está saindo meu Deus eu sinto que nós apenas assistimos um embus o que é que vocês acham deste Pokémon? se gostam das novas roupas do Seals mas isto é as roupas de entrada amigos o Seals pôs a no ring apenas luta sem máscara e sem capa mas se vocês gostarem e se pedirem muito que se pode trazer a máscara e a capa também para os combates se vocês fizerem muita questão e spamarem estes comentários fica ao vosso critério o Ziggler quer me dar porrada não está a conseguir e está a ficar nervoso o Seals não tem signaturas e tal e tal para lhe dar mas a sério? então manda-os para achar um olha está a fingir que eu vou anda aqui quer dizer se ele pensava aquilo está contra o Victor eu não tenho e apesar uma malha neste Ziggler de uma figa está sempre a ver se presa neste WWE mas agora nas conversas porque bem agora certeza que vem entrevistador já sabe como é que é isto é um pouco privilégio mas aí já está antes esse é o meu guest hoje é sempre assim não quero outra rivalidade não quero não quero não tem 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 não no Ziggler depois de combate no último episódio vocês viram último episódio Wrestlemania amigas não vou dizer mas não vou cargar no quadrado ele não está no meu nível ele não deveria estar no ring comigo não eu vou fazer um trabalho rápido com ele e ir para grandes e melhores coisas é tudo que eu tenho para dizer sobre isso você dois estão muito clashando recentemente está isso se tornando uma rivalidade para você não 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 vou perder eu não quero nada com ele triângulo quem estamos falando aqui você está entrevistando eu e você perguntando sobre aquele cara é maluco é maluco desrespeitável deixa eu te dizer um real deal aqui eu não quero nada a fazer com ele ele é um jogador um jogador um jogador um jogador ele precisa ir a desprender alguém que está mais no seu nível que é o mais do below está a metê-lo na lama completamente a rebaixar Zeedler ao máximo e com estas palavras cada vez fortifico mais o meu lado mau da cena cada vez ganho mais podes para ser mau da fita eu não tenho feito para ser bom nem mau tenho agido naturalmente se vocês acham que o Silas é mau ok somos maus já havia um ou outro de vocês dizendo nos comentários Silas fica face ó amigos o Silas está a se bater as atitudes que acha que é as mais corredoras se vocês acharem que isso é ser mau está-se bem é vamos ver então o que é que temos para o combate já que Victor não foi possível vamos ter que invadir agora o Chamos quanto ao Bad News Barrett agora vocês vão ter presenciar essa situação porque vai atacar o detentor do título intercontinental pelas costas tentar criar aqui um aliás o Bad News Barrett é o number one contender lá está é cada dúvida que vocês estavam dizendo no início escreve nos comentários e digam se tem lógica se calhar tem mais lógica desafiar o Bad News Barrett que é o number one contender para tentar assaltar a posição de number one contender não sei se é possível também o Silvio também não sabe se é possível ali vem ele Chamos o irlandês de uma figa a sério oh que entrada espetacular aqui de Chamos Intercontinental Heavy Wave Champions o campeão o campeão intercontinental o campeão o campeão celtico o campeão She-Man o campeão o superfície tem todos os tools que precisam para ganhar agora vamos ver se os podemos colocá-los dentro oh parece que perdeu muitas chances estou aqui para te scare você tu 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 Tivemos uma sensação que isso aconteceria. Sim, eles realmente não querem esperar. Oh, olha isso! Ah, isso é como você faz. Dê um nome para você, filho. Ah, isso é como você faz. Dê um nome para você, filho. Ele não precisa de um terapista. O que ele precisa é um exorcista. Oh, o que? Oh, vamos lá. Isso é realmente necessário? Oh, um ataque difícil para o Seamus. Isso é um ataque que pode derrubar para o Seamus. Quanto de dano isso fez? Um monte para o Seamus. Como é que será o Fincher de Dan Ambrose? Quer dizer, eu sei como é que é o Fincher de Dan Ambrose. Mas, posição mais correta para o fazer. Deixa nós, amigos. Ah, não, não, não. Certo... Special moves. Spia... Oh! Ah, sério? Eu tenho os nossos truques do... Ah, eu tenho os truques ainda do... 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 do Roman Reiser. Ainda bem, amigos, não é? Mas, não fala mal. Ainda bem que... Então, ainda bem que não fomos a combate mesmo oficial. Que isso aqui é tipo... A gente faz um... Um... se eu faço um Fincher. Quer dizer, a gente já deve estar com os novos Fincher. E não estou... já acabou eu troquei comprei as habilidades do Dinambroso porque isto tem que se comprar 10 mil vezes custa mas não apliquei mas pronto, você vai fazer isso vou cortar a parte que vou lá para não estar aqui a perder mais tempo do episódio e nós vamos já a seguir passar ao nosso combate deste episódio que está complicado de acontecer mas claro, vocês estão aí todos contentes da vida por favor, se juntem-me em convocar o meu convite hoje vamos falar sobre Chambles nós vimos que vocês dois vão face-to-face no ringo hoje você quer compartilhar suas pensamentos sobre isso? ele é o meu próximo vítima eu queria olhar mais perto para o meu próximo vítima e eu acho que eu já vi o suficiente depois de hoje um olhar para ele e eu sei que eu o vou romper acho para tudo em dois e romper sua vontade só queria ver ele face-to-face antes de terminar sua carreira isso é tudo isso foi um bocado de jovem, não? um bocado de jovem, Silvio há muita tensão entre vocês o que está acontecendo lá? eu quero o título eu estou focado por isso ele é melhor correr eu não estou focado em ele vou cair no quadrado é melhor de fugir sim, há tensão entre nós tensão que vai acabar com a minha colocando-o no mat ele está em minhas sights e eu não vou descer até que ele tenha feito eu sei que você pode me ouvir você melhor correr você melhor não entrar no ringo com mim porque será o seu último vítima oh meu Deus o Jesus vai ameaçar de maneira muito agressiva pelo não estar com ele no mesmo ringo porque a coisa pode correr muito mal para ele e até ser o último combate da vida dele por isso um bocado agressivo demais até ok, amigo o Jesus agora vai fazer aqui um pequeno corte eu vou lá para outros truques do Dean Ambrose como vocês escolheram e os que mais lutaram fizeram que Dean Ambrose ganhasse esta votação por isso o Jesus vai aplicar supostamente já devia estar sem amigos só que o Jesus passou-lhe completamente não estou a ver estes combates vamos só ver quem é que é o nosso adversário a vez para a Smackdown o Rob passou entretanto se o Jesus não está e o Alexandre Chippewitz chamas e está a chamas é o nosso rival 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 e vem outra vez o Ziggler vamos ter o que fazer outra vez temos que mandar o Ziggler de uma vez por todas para a campo é isso que vamos fazer vamos embora amigos então para o combate com o Ziggler de uma figa que este personagem não me larga nem pula a ordem do vai que o parta oh meu Deus será que depois deste combate dele já não nos sentei mais amigos não sei eu não apostava amigos eu não apostava não apostava porque este belhote não sei o que é que ele quer de mim eu não tenho nada para lhe oferecer sem ser uma grande tareia porque no último episódio as coisas não correram nada bem para ele aliás o Jesus ganhou facilmente a ele no Wrestlemania não sei o que é que ele quer não sei o que é que ele procura mas pronto pode ser que um dia nós descubramos não é Long Island New York City está mascarilha minha afta da casa de mim amigos o próximo conteste é o Guilherme de Múncio fazendo o seu caminho para a regra de Portugal na União você pode sentir a intensidade dentro da arena crescendo oh yeah e agora o nosso chato adversário vamos embora amigos contra Dolph Ziggler mais uma tareia é o que lhe espera é a última vez que eu lembro que houve combates com que houve passos e depois repetir o combate contra eles no mesmo adversário a coisa é claro aí já não correu tão bem mas pronto vamos ver se ele consegue então só o árbitro está andando ao chão o árbitro está para ele mas é logo desde o início do combate agora já estamos com os trucos de Dino Bros amigos para confirmar isso vamos aqui Dirty Deeds 2 Regal Stretch and Rebound Lariant standing in front em pé este este aqui é no chão com o corpo virado para baixo e este aqui stand against oops é assim que está das cordas é assim que está das cordas uou o que é o movimento que é bom você tem que saber quanto tempo isso pode durar bem jogado e só vai buscar bom movimento oh mano não te levantes parece que ainda estou maior com este não conseguimos ver o que é o Dona Ninho você pode encontrar updates e blogs de todas as suas favoritas superstars não esquece de no Twitter eu sou o que é o que é Michael Cole é original Olha! Olha aqui! Olha para isto! A nova Falken! Ai, ia vir-me contra mim! Vai! Cara! Vindo! Você sabe, para ter uma chance legítima contra o Dolph Ziggler, um oponente tem que tentar tirar os seus lindos. Eu quero dizer, se você puder trabalhar a linha de solta e tirar ele fora do ar, um oponente com o Dolph Ziggler poderia ter uma chance. Oh! E deixe-me de longe do Ziggler! Deixe-me! Deixe-me! Isso! Olha a perna! Olha aqui! Exposto! Ah! Não gostas! O que é isso? Oh, man! Isso é difícil de ver! 5! 6! Estes caras estão dando essa crowd de soldados exatamente o que eles vêm para ver! Que incrível match! Cole Ziggler é tão aprovado e é tão importante para um oponente de seu entrar com um plano! E esse plano deve revolver em torno de funcionar uma liga para o ponto em que o Ziggler faz mais tempo para mover a linha de solta e que o Ziggler perdeu esse grande espécie! O que é que eu quero? O que é que eu quero? Vai, mas é lá pra fora, meu. Mas tá chanteia com quem? Tás maluco? Olha aqui, o que é que eu tenho que ver, amigos? Puuu! Uh, 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 uh. Ele não está exatamente se apresenta para os seus pés aqui. O que você espera, Michael? Você viu o que aconteceu? Ah, quando o Dove Ziggler aparece, os fãs de WWE prestem atenção. Eles sabem que vão ver uma das mais talentosas superestars que nunca lhe vai um pão de pés que irá para o lado de suas pés de Bill de Bill. Nós estamos procurando uma dominação completa aqui. Tchau! Olha o que lento ele está para recuperar aqui. Isso foi uma punição séria. O que é que é que é bem, amigos? Uh-oh! O que é que é que é bem? Ah, o senhor é muito bom isto, mas... Ah, vai levar-se a faca. O seu novo objetivo é apanhar-se a cena vermelha. Não sei. Se calhar. Uau! Ele ainda está baixo depois disso. Dirty Dids. Tem que ser, amigos, não pode ser de outra maneira. Não, não, isto não é Dirty Dids. Você sabe, Michael, você não vai ao lado de um D&D e se refere a você como um D&D. Por que você chamar algo como um D&D? Um D&D! Um D&D! Um D&D! Um D&D! Um D&D! Um D&D! Eu não sei se eles chamam isso... Um! D&D! Acho que eles não chamam isso do D&D! Sai, DDT. Os gachos chamaram isso. Aqui no Special Move está... Rebound Lion, Stand Against Ropes, não. Foi o Dirty Deeds, será? Não, isto também não foi. Isto é diferente. O gacho só fosse o Son of a Foca, amigos. Está complicado. Quanto de dano isso causou ao neto? Os truques de Dan Ambrose... Ia funcionar muito bem. Está de racha, está todo vermelhão. Se ele está aqui, green, green, green. Oh, a sério? Como se fosse? Oh, o que choque! Isso fez algum dano sério. Não posso tirar todos os pontos e esperar ser o máximo mais longo. A minha cabeça me parta a cabeça. Isto era uma foca. Ah, se ele sabe para ti disso. Uma defesa como esta é exatamente como o campeonato controla o campeonato. É o jeito que eu sempre fazia. Oh, não há maior dor do que quando o seu corpo está sendo cortado. Isto. 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 Bem, obrigado. Tornado DDT mais um. E aquela cabeça vai arrebentar, amigos. Aquela cabeça vai arrebentar, amigos. Não pode. Um. Dois. Surabita-se. Ir. O que é que? O que? O do volador. Vamos ter mais um tiro, diga! Piu! DRAP! O que é a estratégia que você sempre tem na frente de sua cabeça, Kohl. Se você nunca vê uma frequência em seu oponente, você tem que pôr em ela. Toma! Toma! Toma, meu! Relaxa, sorraibit, sorraibit! Um, dois... E sapas, meu. E sapas, meu. E sapas, meu. E sapas, meu. Ah, ele vai sapar, meu. Outra vez. Que combate, amigos. Pensava que Ziggler não ia dar tanta luta. Desenganei-me. Oh, que super kick de Dolph Ziggler. Será que vai acabar com o Seals, mas não. Se vai passar a primeira, mostrar aqui grande capacidade, Seals. Iamos para mais uma signatura. O Spinebuster! Acabou para ele. Acabou para ele. Aquele inverso acabou com ele. Um, dois... E não. Parece que não, Seals. Ah, sério, Ziggler. Um damage inflectivo com o Snapmare. Não se acordar daquela. Oh, brincadeira. Esse Snapmare... Especialmente horror. Essa nova Pokémon não me larga, meu. Mais, mais, mais largar. E já. E já. Olha aqui. Olha aqui que tem que vir. Mais uma. Mais uma. Outra ótima Smackdown. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sim. Eu acho que poderíamos ver muita punição infligada aqui. Passou para o Finisher, amigos. Passou para o Finisher. E é o que vai. E é o que vai. Vou abrir aqui e ver só outra vez. Do outro lado. Do outro lado. Oh, não. Nós sabemos o que é isso. Você sabe? Butterfly. Diddy. D.D.D.T. E pode ser o fim da sigla. Será que ele vai fazer um Warframe aqui? Eu acho que sim. Ai, é mesmo nas costas. Estão na parte para ver qual um desses caras está. Víctoris. Pum. Pum. É a close line. E agora estamos falando apenas sobre o seu rio. Eu não quero nem que eu faça o que, amigos. Eu não desisto, meu. Isso é uma poca, não desisto, meu. Agora não há sigla. Vemos dois atletas maravilhosos procurando a sua dominância Mas só um que pode correr Vitorioso Quem será que ele? Ele está pinhando ele aqui Eu acho que é isso E ele está fora do caminho E levanta-se E levanta-se Oh my god, eu mando-me cá para fora Sério? Não tenho safanços Eles querem cumprir com o combate E não desiste Eu não tenho safanços mais Afinal tenho E você pode se encontrar em um mundo de dor Está a partir Está a partir Mas eu já vou partir o resto Olha aqui O que é que eu tenho para ti? Vou ganhar por fim Conta sorar Não conta Vai-te se lixar Vai-te se lixar Sabe o que é que é lixar? Nisso E esta cabeça Vai reventar para o outro lado Aquela cabeça vai reventar para o outro lado Tem que reventar Olha lá 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 Ah, sério Isto é fácil Não me apareceu A bocado Sim, você está certo Ele fez um nome Para ele Com isso Não, não, não Por favor Se ele se calma Não, não Não me entende de jeito Ah, eu buscava Mas é o rei que está a parte Agora é que foste Agora é que foste Um Dois Foguinho Não é Que é possível Esse barato Bom, é Cusquada nem que ele É isso Eu vou dar um tiro Ali ao comentador Para um Quanto mais Quanto mais Você está disposto De pagar Para o outro Quanto mais Você está disposto Isto é unreal Vamos ver O que é que eu tenho Aqui mais para disso A sério A sério A sério A sério Vai matar Não vais Vou atar com a tua cabeça Aqui um bocado Em História Vai-lhe para aquele canto Porque eu tenho Uma cena Para ti Não é assim O truque do canto Não é assim Amigos Toma 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 Tu não rebentes Vou botar o outro Pronto Não quer Tu não vais perder Por Não ganha uma vez Por Por De-bub Será A sério Ou está a fugir Não dá Amigo Não dá É que ele está a ser Para fugir De mim É que ele vai De além Do meu Ofensivo É mal O TENY Tenho que acabar com o terceiro Flying DDT Todos nos em Dirti Ditts Dirti Ditts Dirti Ditts Vai Não é um aspecto É um aspecto Não brinquei comigo Não brinquei comigo Não vai chegar aqui até amanhã De me voltar com o teu caso Um Two Três O que é o meu? Vai jogar! O vencedor, por meio de Pinfall! Vamos olhar para o que exatamente aconteceu durante esse episódio! Oh meu Deus! Vamos para o episódio de 70 minutos! Olha isso! Oh meu Deus! Aqui é o seu vencedor! Navey Zia! Ele ganha uma vitória aqui de noite! Pobre Adem! Isso foi incrível! Tem conquistado! No domingo voltaremos à carga! Vou levantar aqui um bocadinho o véu do próximo episódio! E mostrar-vos o próximo adversário! E chamam-se! Chamam-se! Não é pelo título amigos! Mas é um primeiro combate! Vamos ver! Perdendo ou ganhando! Não sei qual é a melhor opção! Mas amigos! Em relação àquilo que vocês falaram conosco! Falem comigo! Digam qual é a melhor opção! E a maneira mais rápida de nós chegarmos ao título intercontinental! Não esquecendo que houve um update! E as coisas ficaram diferentes desde o início amigos! Dá uns tempos para cá! Desde o último update do WWE! Já não é tão fácil chegar ao título e ganhá-lo! Ah! Tem que ser! Ou é subir! Esse tempo mais! Mas pronto! Posso ser que eu esteja enganado e vocês o saibam! Ok amigos! Espero que tenham gostado! Deixem aquele likezão! Já sabem que se vocês não tem graça nenhuma! Até a próxima! E... Fui! Tchau!